Os nossos queridos jogadores de fogaréu gratuito, mais conhecidos popularmente como gados, cornos ou aqueles da qual o seu cônjuge está fazendo sexo com outra pessoa terceirizada sabemos muito bem que compõem 99,9% da população que joga Free Fire sabe muito bem que a internet é um lugar bem violento, bem até um pouco perigoso quando o assunto é mundo dos games a gente sabe muito bem como o mundo dos games pode ser um pouco mais tenebroso quando você quer bater aquele papo do seu jogo predileto com seus amigos que são fanboys e você tem por todas as necessidades dentro de você que defender que o seu jogo predileto é o melhor jogo de todos os tempos ele supera a volta de Cristo e ele precisa ser respeitado por todos os seres vivos existentes mas olha, eu acho que nada supera o nível de fanboyalismo da coisa que a gente vai passar pra vocês hoje esse jogador de Free Fire aqui, este corno, meus amigos, é um jogador lendário é realmente um corno de ouro, é um gado de ouro porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que vamos passar pra vocês o corno de Free Fire que passou de todos os limites eu acho que nada chega perto do que esse cara tá propondo, cara eu nunca pensei que eu ia ler isso, mas parabéns, vocês conseguiram os caras estão deixando aqui cada vez mais perplexos com o que eles estão propondo pra gente não, o cara, além de jogar o game, né, ele quer dominar o mundo dos games o cara quer ser o melhor, o cara quer que o jogo dele seja o top dos tops, né e o cara, o que ele faz pra isso, ele começa a fazer uma campanha, né ele tá tentando juntar a comunidade toda, o rebanho todo, pra ir contra, né, outros jogos e é isso, a galera do Free Fire não se contenta com o sucesso que o jogo tá fazendo no Brasil se você entrar no em alta do YouTube, dos 50 vídeos, 51 são de Free Fire os caras não estão contentes com isso, tá ligado? não, não é, não é o bastante eles querem mais, porque assim, eles já tem o chifre porque assim, um homem sem chifres é um homem indefeso então o cara do Free Fire, ele tem suas defesas próprias então ele é imbatível, ele se sente imbatível, ele vai pro combate fácil e ele quer bater de frente com outros jogos ele quer dominar o mundo dos games e é isso que a gente vai contar pra vocês hoje olha, a estratégia assim desse cara tá mais eficiente que o corongão, velho tá mais eficiente que a infecção do coronga se vocês vão ficar cientes desse plano aqui, vão ficar perplexos que nem eu mas antes da gente passar todas as informações deste plano maligno dos jogadores de fricorno eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, como vocês sabem né, o combustão espontânea sem valor comercial nosso querido Free Fire é o jogo do momento aqui no Brasil já faz alguns meses em que o jogo está dominando tudo que é possível quando o assunto são redes sociais ele é o jogo mais jogado atualmente, não há como negar aqui no Brasil é um monstro né, literalmente como você falou, de 50 vídeos do em alta, 51 são de Free Fire a galera também tá assistindo o stream de Free Fire assim, ninguém tira o mérito que Free Fire tá sendo um sucesso no Brasil se a gente for falar de qualidade outras, aí já é mais gosto, aí é outro tópico agora em questão de sucesso, não dá pra negar que o game é um sucesso agora, como a gente tava falando parece que o sucesso no Brasil não é o bastante, não agora os cornos de Free Fire querem que o Free Fire domine todo o planeta todo o mercado mobile e isso está acontecendo, olha só este caso que a gente vai passar pra vocês bizarro tá rolando no grupo de Facebook a gente que sabe muito bem que todo grupo de Facebook é um câncer tem né, não, tem superioridade quando o assunto é debate tudo que sai em grupo de Facebook é real é verídico e tem muito peso tá, é muito peso a gente tem sempre que botar num pedestal tá, que é o grupo jogadores de Free Fire do Brasil Oficial tá então tem aqui o grupo jogadores de Free Fire do Brasil Oficial e dentro desse grupo de Facebook super relevante como qualquer outro grupo de Facebook do Brasil a gente tem aqui o gamer né Franklin Indefinido ele que está utilizando aí, ironicamente uma foto de perfil do Call of Duty Ghosts né, um dos jogos mais flopados da editora franquia talvez, talvez o jogo mais odiado de toda franquia ironicamente né ele tem bom gosto pra jogo né ele tem um ótimo gosto um ótimo gamer um puta de um jogador ele vai lá e posta no dia 19 de fevereiro esta incrível né, este incrível hino este anthem para todos os gamers do Brasil para se unirem né, para defenderem a sua galhada dizendo aqui pessoal, como todos sabem o mercado de games mobile está crescendo e eu convido a todos amantes de Free Fire a lutar contra esta posição engraçado né vamos lutar contra essa posição como se o fato do mercado estar crescendo fosse uma posição é mas beleza vamos lá ele continua vamos fazer o que sabemos fazer de melhor ridicularizar esses jogos novos que chegam e xingar eles até que ninguém jogue mais acho engraçado né é isso que os jogadores de Free Fire mais sabem fazer de melhor ridicularizar jogos novos meu amigo que chegam e xingar eles até que ninguém jogue mais eu me lembro muito bem da época que lançou o novo Battlefield e ele foi tão xingado que ninguém mais jogou ou lembra da época que lançaram Red Dead Redemption 2 e a galera xingou tanto que ninguém mais jogou lembra White quando os jogadores de Free Fire xingaram God of War e ninguém mais jogou God of War você não se lembra desses movimentos White assim quem dita o mercado não são os jogos bons não são as empresas quem dita o mercado é os jogadores de Free Fire eles eles decidem quem vai jogar o que eles decidem se você pode ou não jogar um jogo entendeu você não tem mais gosto o gosto agora é deles é a opinião só deles que importa eles são a Oprah do mundo dos games é basicamente isso é com certeza então assim eu acho impressionante também como eles gostam de falar que eles ridicularizam os jogos e xingam porra cara vocês tem tempo de ficar ridicularizando outros jogos cara olha que incrível é realmente fantástico e ele continua dizendo aqui ó fizemos isso com Call of Duty e PUBG Mobile caralho peraí o COD o COD Mobile foi super bem eu acho que não deu muito certo não White eles xingaram e ridicularizaram tanto o COD Mobile que ninguém mais joga COD Mobile só mais de 150 milhões de usuários né nas últimas semanas mas ninguém joga mais COD Mobile você não tá sabendo disso Free Fire matou COD Mobile não e o PUBG Mobile então é por isso que eu tô buscando o jogo lá no COD Mobile e não tá achando entendi é exato entendeu e achou aqui peraí e já achou a partida então PUBG Mobile também morreu entendeu ninguém mais joga PUBG Mobile entendeu só um dos jogos mais jogados da Play Store mas assim cancela peraí não foi o jogo que eles copiaram? não não é outro é outro inclusive eu vi que saiu no Free Fire agora o mapa de Mianmar entendeu engraçado né porra engraçado mas não é cópia White não é que o Free Fire copiou o PUBG não é que assim é só uma inspiração é que o Free Fire saiu depois porque eles estavam aprimorando o jogo a ideia antes foi do Free Fire exato exato o Free Fire criou tudo antes do PUBG só que ele lançou depois entendeu e é aquela coisa né o mito cria o lixo copia entendeu PUBG copiou Free Fire hashtag PUBG 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 pobre lixo ele continua olha só eu convido todos vocês a cancelar estes jogos política de cancelamento no Free Fire vamos provar que o mercado mobile só pertence ao Free Fire melhor jogo do mundo e que nenhum outro jogo é bem vindo vamos todos digitar e compartilhar estas hashtags no Twitter e em tudo é no Twitter e em tudo ele não podia falar só em todos os lugares tem que ser no Twitter e depois em tudo em tudo ai caralho Twitter é especial aí tem o hashtag FF domina mobile hashtag cancela Apex Legends caralho não sabia nem nem que tinha Apex Legends mobile lançaram Apex Legends mobile não estou sabendo nem eu sabia cancela o League of Legends mas nem lançou o League of Legends ainda mobile os caras estão anunciando ele já está fazendo a campanha antecipada tem que demora a juntar demora a juntar precavido está certo está fazendo pre-order beleza cancela COD mobile e cancela PUBG mobile e tem esse incrível esse photoshop aqui está fantástico hashtag cancela o Apex e tem um Apex Legends aqui fantástico olha só um Apex Legends feito claramente por alguém sei lá de Senigawi entendeu ali com com os dizeres Apex Shin-Chun-Chun desenvolvedor Shin-Chun-Chun tem ele multiplayer PUBG e tem uma nota de 8.8 me parece super verídico parece confiável ele não deve ter pego uma imagem e botou por cima é muito difícil fazer isso não assim o cara está tão ciente do photoshop que ele nem sabe que não tem Apex Legends para celular ainda mas não vamos contar para ele não vamos estragar ainda a surpresa e aí o melhor é que assim teve toda essa situação e surpreendentemente a comunidade Free Fire não abraçou a causa você acredita eu acho que o mais surpreendente é que o rebanho não abraçou a causa ele foi a ovelha negra ou no caso o boi negro o boi branco eu não sei qual é que funciona é que a galera a galera entende a galera gosta mesmo do jogo tem um amor pelo Free Fire e eu gosto disso nas pessoas eles são pessoas que não querem o mal de outras empresas o mal de outros jogos eles só querem jogar o Free Fire deles no canto e dividir a namorada é só isso gente mais nada está ótimo já eles estão felizes com isso então eu fiquei surpreso também lá que a galera defendeu os outros jogos esculachou esse cara porque esse cara está totalmente errado cara totalmente errado mano olha só o Brian Albuquerque foi lá e falou Free Fire já enjoou que venha mais do mesmo quem sabe assim a Garena pensa mais nos jogadores e não só em dinheiro boa deve ter visto o vídeo da central deve ter visto o vídeo da central falando das micro alternações do Free Fire e está indo contra a empresa aí o grande Franklin vem e fala é isso que você quer vamos ridicularizar esses jogos vamos provar que Free Fire tem mais força aí o Brian pergunta tá e o que eu ganho com isso essa é a frase ele foi iludir ele está tentando manipular o Brian viu mano essa é a frase que resume a minha vida tá mas o que eu vou ganhar com isso entendeu e o Franklin taca taca braba manda braba vamos provar que o cenário mobile só tem Free Fire porra mano imagina quando a pessoa vira pra você e fala tá o que eu vou ganhar com isso aí tá que a gente vai provar que o cenário mobile só tem Free Fire a gente vai ganhar reconhecimento é isso que a gente vai ganhar nossa mas a resposta do Brian depois foi sensacional valeu quero provar nada não vai lá e boa sorte o Brian meteu foda-se o Brian é um deus mano se o Franklin falasse assim ó se você me apoiar eu te dou uma esquina no Free Fire cara dois segundos depois o Brian tava lá xingando os outros jogos tava tava xingando mas não não tem o que ganhar o que ele vai ganhar nada então foda-se então dane-se tanto é que o Franklin meteu foda-se então fica aí deixando o Free Fire ser zoado então olha só o que tá acontecendo o discurso 30 segundos atrás era vamos ridicularizar vamos fazer bullying contra os outros jogos vamos fazer o Free Fire ser o valentão aí que ele fala beleza não quer ajudar então fica aí deixando o Free Fire ser zoado ou seja agora o Free Fire é vítima mas o que que acontece mas 30 segundos atrás o Free Fire não era o gostosão de Miami o que tá acontecendo aqui eu acho que ele lembrou voltou pra realidade que o Free Fire é zoado pelos gráficos pela galera mas assim a gente zoa porque a gente gosta de vocês a gente adora vocês galera do Free Fire é por isso e outra o que que tem de zoar os gráficos de The Sims 2 do Free Fire são super atuais são super 2005 eu não sei o que que você está falando e aí a gente vê essas imagens a galera falando tá passando vergonha tá passando vergonha alheia apaga que dá tempo meme da Joelma adoro entendeu assim como vai bem o post dele foi bem mas acho que nada supera o exposed que rolou ao vivo ao vivaço olha só exposed exposed o incrível Bernardo Brites foi lá e postou este print este print olha que como o mundo dá voltas né velho o mundo é foda o cara é foda eu mandei esse incrível print aqui do Franklin olha só no dia 22 de setembro alguns meses atrás olha o que que o Franklin postou no Facebook eu tô muito ansiosos para o dia 1 coração like quem aí vai jogar seguido do print de COD Mobile olha só COD Mobile disponível no dia 1 de outubro ou seja o cara tava em setembro fazendo toda a campanha de marketing do COD Mobile aí o cara me vem alguns dias depois e fala vamos fazer uma campanha para cancelar todos os jogos mobile assim como fizemos com o COD Mobile então assim o que que está acontecendo aqui o que que é isso que está aparecendo aqui na minha tela o cara tomou o exposed logo no post que ele tava falando mal do COD Mobile e o cara tava lá felizão nossa eu vou jogar o COD aqui esse jogo grátis não o Franklin você você é a vergonha da profissão de hater da profissão você é a vergonha refutado ao vivasso e ele ainda deu a desculpa ali ó eu tava ansioso mas depois vi que esse jogo era um lixo e cancelei ele melhor é isso mano é o Franklin é muito foda o Franklin ele tem o poder de cancelar os jogos ao bel prazer a gente tem que tomar cuidado eu vou chamar esse Franklin pra cá para tudo White acabou a nossa parceria você será substituído pelo Franklin porque ele vai cancelar qualquer um que se opor a central olha que cara foda mas eu vou contratar ele vou fazer um canal só meu com ele ele vai dominar o Youtube comigo ele já tá dominando os jogos mobile os mobile ele está dominando não há mais espaço o Youtube é fichinha pra ele cara meu amigo o Franklin é engraçado eu já vi muita vergonha alheia muita gente passando vergonha mas esse cara tá merecendo assim a coroa fantástico o grande Franklin indefinido do COD Ghost parabéns cara grande senso grande é uma fada sincera esse cara é uma fada sincera com o poder de cancelar os jogos maravilhoso e na boa eu só consigo bater palmas pra esse cara pela coragem dele falta bom senso mas ele tem muita coragem de fazer uma coisa dessas e eu fico feliz que a galera do Free Fire não concordou com isso mostra que vocês são sensatos muito bom muito bom parabéns assim eu fico triste eu fico contrário de você eu fico triste porque eu queria ver a galera apoiando pra ver né desgraça ah tu queria que os jogos fossem cancelados é isso não eu queria ver um grupo assim de centenas de pessoas apoiando a cultura de cancelamento entendeu do Free Fire contra outros jogos que ia ser 100 vezes mais divertido ia ser 100 vezes vergonha alheia mas tudo bem a gente se diverte só com o Franklin cancelador de projetos da EA né mas enfim galera agora que vocês estão cientes desse incrível movimento social desse incrível dessa campanha fantástica né que está rolando nas interwebs desse cancelador de jogos eu pergunto pra vocês o que vocês acham dessa ideia bora cancelar todos os jogos de celular aliás bora cancelar todos os jogos bora deletar todos os videogames e só deixar o Free Fire porque o Free Fire é o melhor jogo do mundo vocês concordam? sim ou claro? deixe a sua opinião nos comentários e bora debater do porquê que o Fogaréu Gratuito é o melhor jogo de toda a história da humanidade beleza? não esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais e até mais